Olá pessoal, vou mostrar aqui pra vocês a montagem do meu jardim decimal de semana. Eu plantei esse calanchoe aqui. Ele não tá tão estressado, mas ele fica bem vermelho mesmo. Esses cédums, né, eles vão crescer, vão pendurar aqui nesse vaso. Olha o tamanho que tá esse calanchoe. Essa bacia aqui tem 50 centímetros. Essas aqui são Mauna Brasileira, Fred Ives, um calanchoe variegata, um ripsalis, que é chamado de coral, porque ele fica bem avermelhado no sol. Aqui ele não tá tão colorido. Então, esse cédum aqui, ele fica bem amarelo, com alaranjado, é fantome. Eu já plantei elas um pouco perto, mas esse vaso aqui, quando elas se desenvolverem, vai fechar completamente a bacia, né? Porque são plantas que ficam grandes, então elas vão ficar bem espremidinhas, bem apertadinhas. Vou mostrar os detalhes dele pra vocês. Esse aqui é um outro vaso, que tem uma, essa eufórbia. Eu gosto muito dela, ela é muito linda, muito exótica, essa eufórbia. Muito difícil de fazer muda, mas eu consegui fazer muda dela, consegui fazer uma muda. Esse aqui é o cédum crepúsculo, mais fantome, híbrida de McDouglin. Eu quero bem cheinho aqui também. Essa aqui é outra bacia de 50 centímetros. Essa híbrida aqui já tá bem grande. Esse cédum aqui, ele parece, é o Maison Dye. Ele parece, ele parece que tem glitter nele aqui, eu não sei, não sei se a imagem tá pegando direitinho. Mais fantome. Pálida, mal na brasileira de novo. Esse calanchoe, eu gosto muito. Esse aqui é um calanchoe red. Ele fica bem alaranjado, ela aí tá com mudinha. É mudinha que a minha sogra, esse calanchoe a minha sogra me deu. Olha lá, a miss, que tá quebrada aqui, ó. Acho que foi a hora que eu tava plantando. Mas não tem problema, já tá até seco. Agora que a ponteira saiu, essas mudinhas aqui vão todas se desenvolver. Esse calanchoe, ele fica bem grande. Aí eu vou fazer assim, ó. Só colocar aqui por cima da terra. E aí ele vai enraizar e vai se desenvolver. Foi até bom eu ter olhado. Essa aqui é uma outra alforbe que eu tenho. Aí eu coloquei ela aqui. Ah, eu esqueci o nome desse aqui. Eu gosto demais dela. Nossa, deu branco agora. Não me lembro o nome. Aí aqui. Olha o tamanho que tá a minha alforbe. Achei ela muito bonitinha. Agora, o único que tá destoando é esse vasinho aqui. Eu acho que eu vou pintar ele. Eu tenho tinta dessa cor aqui. Porque ele não fica destoando. Aí eu vou ter que fazer outro vasinho de cimento, igual esse. Colocar lá na outra ponta. Pra ficar bem certinho. Agora, falta organizar esse lado aqui, ó. Aqueles ali são os vasinhos antigos, né? Que ficavam aqui. Aí eu mudei as plantas. Ficou um pouco ali. Aí falta esse cantinho aqui pra me organizar. Eu vou comprar pedrinha branca. Quero fazer uma montagem bem bonitinha aqui também. Então é isso, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês. O jardim aqui que fica na porta da minha casa. A grama foi podada. Por isso que ela tá assim, meia sequinha, tristinha. Aquela plantinha ali, aquela arvorezinha vai sair também. Aquele ali é meu bebê, que tá no carrinho. Então é isso. Eu queria que eu quis compartilhar com vocês a minha nova montagem no meu jardim. Eu gostei muito. Ficou muito bonito. Não vou colocar pedras dentro. Porque essas plantas vão crescer. Vai ficar tudo topado, bem apertadinho. Conforme elas forem crescendo, eu vou ir atualizando. Pra vocês verem como que ficou. E espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau!